Para te ver feliz Na ansia de querer-te E a tudo me humilhei Com medo de perder-te E tu lá nas alturas Para ti o sol brilhava Enquanto eu cá na terra Em silêncio chorava E a mão Te guiou com carinho E o degrau Que te ensinou a subir E eu Fui a luz Em iluminar teu caminho Fui um palhaço A chorar Para te ver rir Na lábada mais suja Desci para te encontrar E ao ver-te noutros braços Sorri para disfarçar Disfarçar a vergonha De tanta humilhação E os outros não sentissem Na minha desceção Mas hoje Mas hoje ao recordar-me De tudo o que fazia Se a vergonha matasse Não deveria Não deveria Eu fui a mão Te guiou com carinho Fui o degrau Que te ensinou a subir Eu fui a luz Eu fui a luz De iluminar teu caminho Fui um palhaço A chorar Caliendo Para te vergonha 1 1 1 1